Oh, Madalina Lá na serra Oh, Madalina O que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor divide Até a lua Se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco Alegre ou triste É, Madalina O que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor divide Até a lua Se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco Alegre ou triste É, 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 é Madalena 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 Legenda Adriana Zanotto